Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Não dá vontade de guardar numa caixinha Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só